Música Bom, não se assuste que a minha cara te gosta Sempre eu tô de folga, então eu aproveitei essa semana pra gravar vídeo Então alguns vídeos vão me ver com a mesma camisa, com essa cara de cansada, tá? Mas eu acho que os próximos vídeos eu vou melhorar mais um pouquinho Tá bom, eu vou me maquiar pra vocês que eu vou ter que fazer a maquiagem junina Pra vocês, tá? Então vai ser eu e Karine gravando a maquiagem junina Por que que eu tô falando com essa voz assim de bebê? Bebê? Tá doida Tá louca Né? Então hoje eu vim falar pra vocês do meu emagrecimento Êêêêê Então vamos lá, vamos falar de emagrecimento? Vamos Amigos, como vocês sabem, eu estava pesando 75 quilos Uh, por quê? Porque eu estava pesando, antes, 95 quilos Tá? E a gente já conversou sobre isso E estamos precisando de detalhes novamente Né? Mas eu sabia que eu estava pesando 95 quilos Que eu comecei a fazer uma dieta E essa dieta que a bendita da nutricionista A doutora Paula Fernandes passou Né? Não é a cantora, mas é a nutricionista Estava me fazendo engordar Pois é Ia pra 95, 97, 98 Quase eu chego a 100 E eu resolvi parar com essa dieta dela E eu comecei a comer gelatina, como vocês sabem Em vez de comer besteira Ou comer do jeito que ela estava mandando Eu comei em 3, 3 horas E eu comia gelatina, né? E isso me fez perder peso Eu também parei de comer algumas besteiras Algumas gorduras Isso me fez perder peso E eu cheguei a 75 quilos Em fevereiro Antes de eu ir pro Rio Foi a última vez que eu me pesei Eu estava com 78 quilos Então eu tinha começado a voltar a engordar E quando eu cheguei do Rio Né? A rotina de trabalho Mais a alimentação Eu comecei a emagrecer Alimentação como? Assim Eu parei de comer Como eu comia antes Tá? E eu passei a comer pouco Sabe o que é pouco? Pouquíssimo mesmo Tanto Que eu comecei a sentir Queimou no estômago Por eu ter diminuído A minha alimentação totalmente Eu parei de comer feijão Eu parei de comer feijão E minha alimentação era Arroz ou frango Arroz ou peixe Arroz ou carne Raramente um macarrão Mas era bem pouquinho No final de semana Era o que eu comia O que eu queria comer E assim Eu tomava café de manhã Tá? Com dois pães Com um pão Né? Tava café de manhã Com um pão Ou uma banana Ou um aipim Quando eu comeia o aipim E uma xícara de café Aquilo ali eu ficava De seis da manhã Até meio dia Só com aquilo no estômago Sem lanchar Às dez horas da manhã De vez em quando Eu tomava um copo de suco E meio dia eu almoçava Arroz com galinha Ou arroz com carne Ou arroz com peixe Almoçava Um pouquinho No caso assim Um pouquinho como Três colheres de arroz Pra um pedaço de frango Aquilo ali era meu almoço Tá? De vez em quando Uma saladinha Era meu almoço E eu só ia comer novamente De noite Não Do café E foi por isso Que eu comecei A emagrecer E nesse Dessa Falta de Alimentação Nos intervalos Tá? Que a gente tem que Lanchar Dez da manhã E três da tarde E depois de vir Passeia Né? Na noite Eu não estava fazendo isso No intervalo E eu parei totalmente De comer besteira Durante o dia Durante o dia Então Minha alimentação era Café da manhã Almoço Janta Eu tomava uma sopa De vez em quando Ou tomava café Com pão E não comia mais nada Durante a noite E nisso Eu fui de 75 quilos A 58 quilos Que é o meu peso De 4 anos atrás Eu pesava 58 quilos Então eu voltei Ao meu peso De 4 anos atrás Mas assim meninas O que isso me trouxe? Né? É o vídeo Sobre o emagrecimento Mas também As consequências O que isso me trouxe? Emagreci E emagreci Tô feliz com o meu corpo Tô feliz com o meu corpo Mas É Essa minha Alimentação Minha má alimentação Me trouxe consequências Tá? É Como vocês sabem Eu tenho anemia Eu não posso ficar Sem me alimentar direito De jeito nenhum Porque minha anemia Ataca Tá? E Ataca assim Modo de falar E ela atacou Atacou É Eu fiquei com a hemorragia Mestrual Um mês Tá? É E Fiquei tonta Fiquei enjoada É É Surgiram Queimores no estômago Coisa que eu não tinha Eu Comia E O estômago Aquele queimou insuportável Aquele queimou insuportável Né? E Assim Eu tive que Voltar Não é voltar O médico me explicou o seguinte Por eu ter diminuído Radicalmente A minha alimentação Sem o acompanhamento É Surgiram essas consequências Então Antes de vocês Querem fazer qualquer dieta Doida que aparece Ali Dieta do leite Dieta da água Dieta da lua Dieta do sol Dieta do sei o que Dieta do sei o que Dieta do sei o que Vamos no médico Tá? Vamos no médico Principalmente quem tem Tendência de Passar mal Se tinha alguma coisa Ou que tem graxite Não vá nessas dietas doidas Que todas as blogueiras Fazem e postam A minha dieta foi o que? Diminuir a alimentação Diminuir Dez certo Mas eu fiz isso Sem uma orientação médica Então Houve consequências Agora não Dessas aderros Eu tô bem Tá? Tô bem Os queimores No estômago Pararam Os enjoos Que eu tava sentindo Que vocês pensaram Que era gravidez Né? Que até eu pensei também Né? Jovelo E Né amor? E Eu da filha Ainda comprei o teste Pra fazer Eu comprei o teste Pra fazer Fiquei tão 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 coisa Que Pronto Que Lili tá grávida De novo E não sei o que Não sei o que Eu comprei o teste Pra fazer E deu negativo Mas se eu tivesse Na minha Eu ia amar Mais um Filhinho Eu ia amar Mas infelizmente Não foi Gravidez Foi Da minha anemia Mesmo Tá bom? E dessa Falta de alimentação Correta Que eu não tava tendo Que pra mim Estava saudável Né? Super saudável E assim É Eu fui no médico E o médico me explicou Que Essa minha Alimentação Diminuída Rapidamente O estômago Pediu socorro E o que acontece? Tem Três meses Que eu emagreci Eu perdi Ao todo Doze quilos Tá? De setenta e cinco Pra sessenta e oito Não Doze não Pera aí De setenta e cinco Pra cinquenta e oito Eu perdi Dezessete quilos Tá louca Tá? Dezessete quilos Em três meses Tá bom? Com essa alimentação Louca Né? Só arroz Carne Arroz Galinha Arroz Peixe Uma vez na semana Eu comia feijão Mas assim Uma colher de feijão Para duas de arroz E uma poção De De carne Tá? De salada Café da manhã Um pão Uma banana Uma xícara de café Café de noite Um pão Uma xícara de café Pra mim Tava satisfeita E assim Eu não consigo Mais É Não tava conseguindo Mais comer muito Botar um prato E você Vai te fazer Porque eu começava a comer Mesmo com fome O estômago Pra mim Enchia E Começava a doer Eu parava de comer Né? Às vezes Quando eu passava assim Meia hora Da hora de eu Almoçar Ou de eu tomar café Eu já começava a ficar enjoada E um enjoo Insuportável Que você não consegue Comer nada Né? Então Não vale a pena Às vezes Não vale a pena Pra poder manter Um status Um corpo bonito Você emagrecendo Gente que Radicalmente Não é dizer que Eu não tô feliz Com meu corpo Eu tô sim Suí feliz Com meu corpo Porque eu emagreci Porque eu queria Era emagrecer Mas não Com consequência Tá? Porque o pior É você emagrecer Com consequência Ainda mais Pra quem tem anemia Como eu Fica meio difícil Eu tô tomando Polivitamínico Tá? Que é Esse aqui Eu já comprei Já a segunda caixinha Esse aqui O polivitamínico Que eu tô tomando Tá bom? Até que subir E Eu ia recomendar Que tem vitaminas E vitaminas Que eu não Pronto O cara encostou aqui no fio Levou a câmera junto Então As vitaminas Como eu como diariamente O polivitamínico Ele me Me repõe Eu tomo Duas cápsulas Dessa Por dia E pra quem tem anemia Ele é ótimo Tá? Ele tem contraindicação Tô começando a ficar Tupida Poeira E assim É É bom gente Emagrecer É É bom você levantar Sua autoestima É Mas Tenha muito cuidado Com essas dietas Malucas Essas dietas Que a gente encontra Na internet Eu acho Que a dica maior Que o médico me passou Foi Antes de qualquer dieta Antes de qualquer coisa Que você venha fazer Com o teu corpo Procuro profissional Ele pode lhe trazer Um Uma dica melhor O que você deve fazer melhor Se essa dieta vai ser pra você Como é que você deve Começar Não você começar A alimentação radicalmente Como eu comecei Pra quem comia Um prato de pião Tá? É Começar a comer pouco E você sentir fome E não querer repetir Porque você tá naquela dieta Não Tem que emagrecer E eu botei na cabeça Que eu vou emagrecer Então eu vou emagrecer Então isso aconteceu comigo Tá? É Eu morrei pra fazer esse vídeo mais Porque eu tava um pouco sem tempo Mas Eu achei um tempinho Pra poder fazer pra vocês Pra explicar um pouquinho Também a vocês Que Eu vou emagrecer Porque eu quis Ah, eu vou emagrecer Eu vou fazer dieta Não porque eu quis Eu emagreci Pela rotina do meu trabalho Tá bom? Também Eu levanto Às 5h30 da manhã E só vou deitar Sentar Às 9h da noite Tá? E assim A amar É uma má alimentação Tá? É Má alimentação Tô comendo Pouquíssimo E agora Não tem mais como Eu Eu ainda Às vezes Ainda insisto Final de semana Ainda Eu como Exageradamente Né? Mas É Quando eu não consigo mais Eu paro Porque realmente Dói mesmo o estômago Eu tô aparecendo Uma colega falou comigo Porque ela fez a operação De redução do estômago Ela fez assim Lili Você está aparecendo Que fez redução de estômago Porque você come E sente que já tá cheia Mas daqui A 10 minutos Eu tô com fome Como eu tava falando Com minha mãe Agora de manhã Eu desci pra tomar café Era 8h da manhã E eu tomei café com biscoito Biscoito integral Quando foi Umas 10h30 Eu desci pra tomar café Com pão Eu desci pra comer Alguma coisa na casa De minha mãe Porque eu tava com fome Minha mãe fez Você acabou de tomar café Mas eu tô com fome Então adiantou Eu comer só aquele pouquinho E descer pra comer de novo Eu tô de folga Essa semana Então pelo visto Eu vou comer normalmente Mas geralmente No meu trabalho Eu não como Não faço nenhum lanche 10h da manhã Eu compro suco Tomo suco Tomo achocolatado Quando eu posso Quando eu tenho um tempo De fazer isso Mas Foi boa A dieta foi boa Se vocês quiserem Seguir essa dieta Tome muito cuidado Tá bom Cuidado assim Procure um médico Nutricionista Pra ver qual é a forma ideal Que eles possam fazer pra você Eu recomendo vocês Fazerem assim Se vocês tomarem um café De manhã Com um pão Ou um pão integral Ou um pão normal E comer uma banana Ou um pedaço de aipim Dependendo Que vocês quiserem Uma xícara de café com leite Pode ser desnatado De normal Eu não como nada Que negócio de dieta É desnatado Não Integral não Comer tudo normal Fazer um lanche 10h da manhã Comer uma fruta Toma um suco E meio dia Vocês almoçam normalmente Arroz com carne Arroz com galinha Uma vez na semana Uma vez na semana Eu comia um feijão Mas em porções pequenas Três colheres de arroz Um pedaço de galinha Um pedaço de carne Um pedaço de peixe Macarrão Duas De macarrão Um pouquinho de macarrão O frango O carne O peixe Aí vocês escolhem Macarrão com peixe Macarrão com peixe Não colo muito não Não é uma boa pedida não Macarrão com peixe Eu nunca escolhetei Macarrão com peixe Eu vou experimentar Será que é bom? Gente Quem comeu Macarrão com peixe Pode me deixar Aqui nos comentários Aqui embaixo A louca Macarrão com peixe Mas tudo bem Vamos lá Então é isso meninas Essa foi a dieta louca Que fez a Lili emagrecer É o whatsapp Essa foi a dieta louca Que fez a Lili emagrecer Espero que tenham gostado do vídeo Espero que eu tenha escarecido Algumas coisas E para as meninas Que ficaram assim Pensando Que eu estava grávida Não estou gente Não estou Como vocês sabem Eu sou ligada Infelizmente E não fui gravidez Se fosse Seria bem-vindo Mas dessa vez Não fui gravidez Quem sabe da próxima Então é isso aí Um beijo Um cheiro da Lili Até o próximo vídeo Vai lá